Fala aí moçada, tudo beleza? Continuando com a série de vídeos Eu aprendi com Hoje no segundo episódio Nós vamos ver aqui O que eu aprendi com O Guns N' Roses Então ó Entre algumas coisas de guitarra De técnica, de aprender a solar E etc E ritmos, que eu vou falar daqui a pouco Uma coisa que me chamou muita atenção No Guns É o lance que nem sempre O Slash e o Easy Isso eu estou falando daquela época Do Appetite, Illusion 1 e 2 Beleza? Então esses discos aí Então se você prestar atenção Nas músicas desses 3 discos Vocês vão ver que nem sempre O Slash Que fica do lado direito E o Easy Que a guitarra está do lado esquerdo Nem sempre os riffes Que eles estão tocando Eles estão ali Casados Em uníssono Então nem sempre rola isso De repente o Slash está em uma vibe lá E o Easy está em outra vibe aqui E eu vou te mostrar Algumas situações disso Primeira música que eu vou chamar atenção É a abertura do disco Appetite for Destruction Quando entra o riff Característico da música Welcome to the Jungle Vocês vão ouvir aí Que a guitarra do Slash E a do Easy Embora estejam ali Nos mesmos acordes As levadas O groove que cada um colocou É diferente Então vamos primeiro ouvir A do Slash Dar um saque aí Como é que é E aí agora Dar um saque De como é a guitarra Do Easy Isolada Beleza? Então ó Agora eu vou juntar As duas E você vai ver Como é que vai ficar Os dois tocando Sem a bateria Vai estar aí só A guitarra E o baixo Então dá um saque aí Pois é Isso foi uma coisa Que me chamou Muita atenção Nas buscas E daí então Eu comecei a prestar atenção Em como é Que cada um faz O arranjo Em determinada parte Das músicas E isso me ajudou Na hora de que? Na hora de compor E você gravar guitarras Porque É legal você tocar Tudo O nísono Tudo certinho ali Mas também é legal Criar esse tipo de arranjo Para dar aquela imagem Assim Na No espectro No L E do R Dar uma imagem Assim legal De estéreo Outra música Outra música Que também você pode Encontrar Essa divisão De guitarras É na música Que está no Illusion 2 A música Locomotive Então Quando entra A batera lá Quando Entra A banda Inteira Você vê que Slash está tocando Um riff E o Easy Está tocando o outro Dá um saque aí Para você ver Como é que é isso Então Esse tipo de exemplo Você pode encontrar Em várias músicas Lá do Guns N' Roses Tipo A música You Could Be Mine Também tem Que tem aquele riff Muito característico Mas no verso O Slash faz A levada E o Easy Fica só no Power Accord Isso você Também pode ouvir Se você colocar Para tocar a música Outra música Também que Tem essa pegada É uma música Do Illusion 1 Que é uma música Bem Acho que Uma das mais Que o Slash Trabalhou Na questão do ritmo Que é a música Don't They Me Ela tem um ritmo Uns riffs Até padrão De heavy metal Inclusive E você vê Que ele está lá O Slash está lá Se acabando nesse padrão E o Easy Está ali só No acorde Básico Só marcando E um drive Bem de leve Ouça lá Don't They Me A parte de Introdução E logo no primeiro verso Vocês vão ver Isso que eu estou falando Então é isso aí galera Dentre várias coisas Que você pode aprender No Guns Com o Easy Com o Slash Eu quis passar Essa dica aqui Porque é uma dica Que você pode usar Na gravação Você compõe um riff Lá você pode tocar De forma diferente Para dar aquela ideia De que tem Dois guitarristas Na banda Ou se na sua banda Tem dois guitarristas Para você não ficar Tocando a mesma coisa Sempre No arranjo lá Você faz Uma ideia diferente Mas também Que não fique Totalmente destoado Daquilo Que é o riff Principal Beleza? Se inscreve no canal Deixa um like Ativa o sininho E até o próximo